Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar mais um perfume da loja online Perfume Pure. Eu vou-vos deixar aqui o endereço deles. É uma loja de perfumes online que é especialista em perfumes orientais, em perfumes do Dubai, mas não tem só perfumes com notas orientais, tem uma grande variedade de perfumes e agora tem uns novos de uma marca que se chama Kallis. E então eu tenho aqui um para vos mostrar, eu escolhi um aqui para vos mostrar, já o perfume a pensar no outono, portanto eles vêm muito bem embalados, a caixinha, muito bem embalados, chega a encomenda, chega-vos de um dia para o outro, é extremamente rápida, tem portes grátis a partir de 30 euros, os portes são grátis, portanto é ótimo, vou abrir aqui para vos mostrar, vem tudo assim muito bem embalado, estão a ver, aqui assim, bem protegido, muito bem protegido, o vosso perfume vem muito bem protegido, vem com a faturinha lá dentro, depois tem aqui também uns cartõezinhos que eu vou mostrar, assim a dizer, obrigado pela compra, perfume pure, e traz aqui como aplicar perfume corretamente com os sítios onde devemos aplicar corretamente o perfume, e também uns cartõezinhos da loja, que é ótimo até para podermos dar às nossas amigas, aos nossos amigos, não é verdade? Aos nossos familiares, para irem visitar esta loja, que eu acho que vale muito a pena, eu tenho gostado muito dos perfumes, já vos falei, tem outros vídeos no canal sobre esta loja, a perfume pure, portanto dá sempre jeito os cartõezinhos para divulgarmos, não é verdade? E é uma loja também que tem o sistema, que ainda não é muito frequente nas lojas de perfumes, eles já têm este sistema todo, que é o sistema Try and Buy, e o sistema Try and Buy significa que, junto com os vossos perfumes, quer comprem um, quer comprem mais, vem sempre uma amostrinha com o perfume, o mesmo que vocês compraram, portanto, ou os mesmos, para experimentarem antes de abrirem o perfume, porque se não gostarem do perfume, quando o pulverizam aqui com a amostrinha, podem devolver, podem trocar por outro, etc. Portanto, é como se estivéssemos na perfumaria e estivéssemos a experimentar o perfume, não é? O tester é a mesma coisa, aqui com a vantagem que podemos até experimentar mesmo, pôr nos vários sítios que podemos experimentar. A amostrinha é assim, cor de rosa, depois diz aqui Try and Buy e tem o nome do perfume que vocês escolheram, ok? Portanto, aqui assim, aperto uma etiqueta a dizer e, digo-vos, eu pulverizei logo quando abri e adorei, mesmo adorei. Portanto, fantástico, mas este sistema realmente dá muito jeito, é muito bom este sistema para nós podermos ver como é que o perfume reage na nossa pele. Vou-vos mostrar assim, eu ainda não abri sequer o perfume, deixei aqui para vos mostrar. Estão a ver como ele vem bem embalado e protegido, todo protegidinho aqui para não partir. Eu escolhi este perfume, é da marca Calis, como vos disse, é uma marca que eles têm agora e que têm muitos perfumes novos, têm mesmo muitos perfumes, não só com notas orientais, ok? Se não gostarem de perfumes com notas orientais, há também, têm também outros, outro tipo de notas e são perfumes todos com um toquinho de... as notas são um bocadinho inspiradas, sabem? Noutros perfumes que nós conhecemos muito bem, perfumes nicho também e outros sem ser nicho. Portanto, vários perfumes têm mesmo... se vocês forem ao site, têm mesmo um sítio para porem o perfume que estão à procura ou que gostam, portanto, o tipo de notas desse perfume, é só escrever o nome do perfume e depois eles dão-vos a seleção dos perfumes que têm semelhantes a esse que vocês puseram lá o nome. Portanto, estão a ver o perfume bem assim, as caixinhas são maravilhosas, quer desta marca, Calis, quer de outras marcas que eles têm, porque eles têm em Suíça Arabian, têm em Aramaine, Oriêntica, Armaf, Shirley May Deluxe, têm também uma zona de outlet em que os preços ainda são mais agradáveis, mesmo têm preços desde 9,5, perfumes a 15 euros, fresquinhos de 100 ml, portanto, vão ver que eu tenho a certeza que vão adorar mesmo os perfumes da Perfume Pure. Então, falando aqui, vou-vos mostrar este que eu escolhi, da Calis, ele chama-se Zara, aqui assim o nome, estão a ver aqui assim à frente, as embalagens vêm todas com papel deste, assim, se lopando primeiro, portanto, tudo bem protegido, vamos abrir aqui assim para vocês verem, e eu também, a primeira mão, a caixa é linda mesmo, mas isto é realmente uma constante nos perfumes desta casa, da Perfume Pure, eles têm marcas que têm embalagens fantásticas mesmo, eu acho que são quase frascos de colecionador, portanto, eu estou desejosa de ver também, olha, tão bonito, reparem bem, é uma garrafinha branca, assim, um fresquinho branco, aqui todo cheio de dourados à frente, a tampa, deixem-me só destapar, a tampa até é pesadinha, e vamos ver aqui o perfume, é um fresquinho de 100 ml, ele custa 45 euros, este fresquinho, estão a ver, já viram os detalhes todos, eu acho que realmente os frascos são também para além dos líquidos serem maravilhosos, dos perfumes serem maravilhosos, mas os frascos são mesmo maravilhosos, são frascos quase de colecionador, não é? Vão ver isso em várias marcas, se vocês forem ver, por exemplo, na Oriente, que também têm, mas é em todas as marcas que eles têm, os frascos são muito bonitos mesmo, têm em todos, em todas as marcas, e esta marca também, Calis, também tem realmente frascos muito bonitos. Vamos experimentar aqui, na mão, até para vocês verem, o pulverizador, estão a ver, deitam um jato aqui maravilhoso, é um perfume este, eu escolhi este porque achei que era um perfume que era excelente para o outono, para o outono e inverno, portanto, para a estação que agora estamos, é um perfume que tem uma saída, é delicioso mesmo, digo-vos mesmo, tem uma saída, assim nota-se uma rosa, uma rosa adocicada, mas eu depois vou-vos fazer, igual vou usar, e vou-vos fazer mesmo depois a review deste perfume, porque vale muito a pena. E eu vi que ele tinha semelhanças olfativas com o Oud Bouquet de Lancome, que é um perfume assim, eu sei que é muito desejado, e que tem realmente umas notas aqui de amadeiradas, mas misturadas muito com flor, com rosa, e um pouquinho adocicado, parece que também tem qualquer coisa acaramelada aqui, não sei, muito, muito boa, que é a primeira impressão, muito boa, portanto, eu já tinha experimentado aqui, que não resisti, experimentei a amostrinha, e acho que é um perfume, para já é só o pulverizei também a amostrinha, só tinha pulverizado a amostrinha mesmo no pulso, que é um perfume que durou-me imenso, sobrepôs-se até ao perfume que eu trazia nesse dia, quando eu experimentei, portanto, é uma bomba de cheiro, portanto, maravilhoso mesmo, e já viram o fresquinho branco, tão bonito, tão elegante, e agora está-se a aproximar o Natal, não é verdade, para as prendas de Natal, queremos sempre oferecer, não só um produto bom, líquido bom, perfume bom, mas também que tenha uma embalagem elegante, sofisticada, não é verdade, eu gosto sempre, quero-te receber, quero-te dar, portanto, esta loja consegue umas marcas que realmente conseguem aliar estes frascos realmente divinais, e o cheiro, digo-vos, é maravilhoso, mesmo maravilhoso, mesmo divinal, eles têm vários, eu escolhi este, mas eles têm vários também, um bocadinho também inspirados noutras marcas, por exemplo, vou-vos deixar aqui dois ou três nomes, que eu sei que vocês vão adorar mesmo, eles têm um, que têm notas, assim, um crinho, similares ao Roses Vanilha, da Mancera, por exemplo, que se chama, se chama-se mesmo Roses Vanilha, mesmo na Calis, chama-se assim, Red Tobacco, também semelhante ao Red Tobacco, da Mancera, para já não falar no, similar ao Tobacco Vanilha, por exemplo, que eu sei que também é muito desejado, para os meninos, por exemplo, que gostam de notas similares a um perfume como o Sauvage, da Dior, um clássico, não é verdade, têm um que se chama Zayed, tudo dentro desta marca, Calis, ok? Têm também um que se chama Twisty Flora, que é similar ao Gucci Flora, portanto, estão a Flora by Gucci, que eu sei que também muitas meninas gostam, é um perfume floral maravilhoso, e vou-vos deixar dois, que para vocês irem ver também, que são similares a Bairedo, à marca Bairedo, e um é Boldafrique, o Boldafrique, que nele chama-se, na Calis, chama-se Boldafrique, portanto, vão ver, vão adorar a embalagem, porque também a embalagem lembra um bocadinho mesmo a embalagem do Bairedo, e têm também, por exemplo, para quem gosta do Good Girl, da Carolina Herrera, o Cool Girl, também da Calis, que também é similar, portanto, têm vários, têm também, se quiserem, um similar, se andam à procura de um similar, da By Killian, por exemplo, têm um da By Killian, que eu acho que deve ser, assim, também maravilhoso, que se chama Love The Way You Taste, que é um perfume que tem nota de menta, também na saída, portanto, que às vezes não é muito fácil, vão ver os frascos destes, até que eu vos disse agora, são muito até, também lembram um bocadinho até, mesmo os, tanto os By Killian, como o Boldafrique, da Bairedo, etc, portanto, e eu acho que são perfumes que realmente têm excelente qualidade, ok? Vão ver, eu depois vou-vos fazer review deste, mais detalhada, vou já usá-lo, porque realmente o cheiro é avassalador, só vos digo, é maravilhoso, e já sabem, têm sempre a hipótese de experimentar, sempre o vosso perfume, antes de abrir, antes de abrir a caixinha, portanto, este, eu não sei se já vos disse, custou, custa 45 euros, ok? Os portes são grátis, a partir de 30 euros, ok? E chega muito rapidamente, muito rapidamente. Espero que tenham gostado, vão ver, vão ver, a Perfume Pure, tenho a certeza que vão adorar, que vão encontrar perfumes maravilhosos, ok? Obrigada por terem assistido, encontrai-nos então amanhã, sigam-nos nas redes sociais, que vão adorar as novidades. Beijinhos grandes a todos!